A nossa louríssima Angélica, a estrela do quadro Baú da Globo de hoje. A menina que aos 4 anos de idade foi eleita a criança mais bonita do Brasil, né? Do programa do grande mestre Chacrinha, chegou na Globo já gente grande em 1996 pra estrear o seu programa aqui no Plim Plim. É, mas bem antes disso, quando ainda era contratada da TV Manchete, a Loura pintou por aqui pra cantar no programa da Xuxa, uma imagem rara. É, então vamos rever essa imagem, vamos lá? Bora aí. A louríssima do videogame só estreou aqui na Globo em 1996. Mais 8 anos antes, ela deu o ar da graça aqui no Plim Plim. Na época, a nossa apresentadora comandava dois programas na extinta Rede Manchete. Ela foi recebida com muito carinho pela colega Xuxa. Quem poderia imaginar que aquela garotinha de 14 anos seria uma das maiores estrelas da nossa televisão? Ai, eu sempre tive vontade de te abraçar, te acho linda, 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 linda. O teu cabelo, o teu olho, tua boca, isso é uma gracinha, viu? E obrigada por você ter vindo. Sou sua fã também, adoro você. Parabéns por esses anos de sucesso, tenho certeza que vai ter muitos sucessos ainda. Eu tive muita sorte na vida, espero que você tenha o dobro, você merece.